Eita gente, Arimirelli e João Gomes saem de carro e eles estão bem felizes, parabéns ao casal E eita, o Ítalo acabou de anunciar que já já começa o ensaio E olha essa novidade, a Mirella está grávida gente, acabou de sair na internet E eu já estou trazendo para vocês, é babado, será mesmo? Confira o vídeo até o final e deixe nos comentários a sua opinião, vamos assistir Quem não sabe a ponta do 5 aqui, a ponta é bem fácil, a turma, 26 Meu Deus velho, diferença da ponta Só porque minha cabeça não pensou Cuida, que ele já pegou aqui para varrer, quem vai lavar o banheiro lá de cima? Eu, e eu com o nosso quarto E eu lavei a louça, viu também? E sem contar também que hoje eu já arrumei isso aqui E ele já arrumei ali todo isso aqui Eu não sei se não precisa aqui, eu não sei É... Foi um difícil, né? Como se eu não... Quando ficasse comigo Quando que guarda aqui em vida Dispenso Não, dispensa é coisa de botar não para lavar Não, dispensa é coisa de comida Dispenso de comida, então Tudo novo para a gente, tudo muito novo Vamos lá, sou bom Agora eu vou arrumar o quarto, já fiz três coisas E eu lavei a louça E eu arrumei o fogão ali E agora eu vou lavar o banheiro Vai, vamos, arrasa aí E Ketley Isso dá a ti Tchau Começar o ensaio Desistiu de novo Mulher, não dá para me bater cabeça Eu botei meu mega ontem Bater cabeça não dá Uma palma Duas palmas Três palmas E Dailando sempre tem uma desculpa Dailando sempre tem uma desculpa Então bora Bora começar o ensaio Bom dia Acordei toda furada Cheia de exame para fazer, gente Já fui furada Já estou aqui deitada Para me recompor Grupo das que desmaia Tirando sangue Minha princesa já está aqui Querendo minha atenção Gente, estou com uma olheira do caramba Mas porque eu não dormi direito Desmaiei aqui tirando sangue Sempre que eu vou tirar sangue Eu tenho que furar os dois braços É incrível Porque Minha veia é muito fina Muito fina E o sangue De repente uma hora para de sair É uma beleza Gente, ele está aqui Vamos, Cristina Você também vai morar lá? Gente, do seu Ele está se achando Não, deixa lá Nossa, tá Que tal? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.